Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a esse vídeo. Hoje é um vídeo muito legal, que eu queria muito fazer, eu tava ansiosa pra fazer esse vídeo, só que eu precisava viver o primeiro trimestre, pra então eu poder trazer um vídeo de primeiro trimestre pra vocês, né? Então no vídeo de hoje eu vou falar os sintomas que eu tive durante esse primeiro trimestre, eu ainda tô, tô no finalzinho do primeiro trimestre, né? Mas ainda tô aqui no primeiro trimestre, não vejo a hora do segundo chegar. Mas enfim, e no meio do vídeo, assim, de acordo com o que eu for falando, eu vou mostrar pra vocês alguns produtos, alguns itens que me ajudaram muito com alguns sintomas, tá? Pra aliviar algumas coisas e pra fazer que outras fossem mais fáceis de viver. Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, né? Se você quiser se inscrever, gostar do vídeo, e deixa o seu like também. Acredito que o próximo vídeo que virá nesse sentido, assim, de ah, gravidez, neném, essas coisas, vai ser o vídeo dizendo se é menino ou menina e o nome do bebê. Então se inscreva pra você não perder esse vídeo, né? A gente ainda não sabe o que é, mas eu vou trazer vídeo sim falando isso pra vocês. Então vamos lá, né? Pro vídeo que é o que interessa. Eu tô olhando aqui, gente, porque eu fui anotando, tá? Fui fazendo um diário da gravidez, desde antes de eu fazer o teste eu já fui anotando algumas coisas, porque eu sabia que eu queria fazer esse vídeo em algum momento. Sintomas que começaram umas duas semanas antes do teste, antes de eu saber que estava grávida, né? Cólica, seios inchados, né? E o pé da barriga ficou muito duro. E minha barriga ficou inchada também, porque eu tive muito gases, né? Aquela coisa toda. E assim, a questão do pé da barriga duro foi o que mais fez eu ficar naquela suspeita, assim, que tinha alguma coisa diferente, sabe? Porque a gente estava tentando, né? Tem um vídeo aqui falando se eu fui tentante ou não. Então tudo que acontece diferente a gente já fica esperta, já fica atenta, né? Aí eu fui urinar e percebi que o pé da minha barriga estava duro. Eu falei, gente, nunca tive isso, nunca percebi isso. E eu já tinha visto em algum lugar alguém falando, né? Que, ah, foi um dos sintomas que eu tive e tal. Então eu já fiquei esperta. E o seio dolorido, né? A questão de cólica e seios inchados é complicado, porque mesmo sem estar grávida, isso... Eu já tinha isso todos os meses, né? Por questão de menstruação, todo mês eu tinha já seios inchados, cólica, dor nas pernas, esse tipo de coisa. Então é muito fácil confundir, né? Se é ou não gravidez, esse tipo de sintoma. Antes do teste também, eu sonhei muito. Sonhei que estava grávida, sonhei com o parto, sonhei com o neném. Isso também eu estranhei, porque não era uma coisa tão comum. E eu assisti um parto de uma youtuber americana que eu sigo, e aquele parto mexeu muito comigo. Tipo, me deixou, me deixou com o meu emocional, sabe? Me deixou com o coração acelerado. E pra mim foi estranho, porque eu já tinha assistido tantos partos antes, e eu nunca tinha me sentido daquela forma. Então mexeu muito comigo, mexeu com minhas emoções mesmo. E ali eu fiquei, sei lá, né? Juntou com os sintomas que eu estava sentindo, e comecei a ficar com aquela certeza, só que a gente não quer ter certeza pra não se frustrar, caso venha um resultado negativo, né? A partir que eu descobri que eu estava grávida, fiz o teste e tal, fomos felizes, conseguimos o que a gente queria. E as cólicas continuaram. Continuei com muita cólica, com quatro semanas, assim, né? E urinando com muita frequência. Isso eu acho que até hoje ainda está acontecendo, de urinar com frequência, mas no inicinho, assim, foi ainda mais, eu acho. Minha pele foi uma das coisas que começou a mudar, assim, de primeira. Primeiro porque eu parei de tomar o anticoncepcional, então questão hormonal e tal, influenciou na minha pele. E começou a aparecer, né? Muita acne e tal, ficar oleosa demais a pele. E aqui nessa região das costas, assim, dos ombros, e descendo, assim, pro bumbum, não chega aí totalmente pro bumbum, mas nas nádegas também tem, apareceu um tipo de acne, que não é aquela acne, ah, com pus pra gente espremer, não, não. Apareceu bastante, assim, nessa, assim, dos lados, né? Até descer. Só que são pretinhas e secas, sabe? Não tem nada pra você tirar, só que eu sei que aquilo é acne. uma acne diferente, né? Porque eu tive muita acne na adolescência, mas era totalmente diferente dessas que eu tô tendo agora na gravidez. Aí eu tô tentando cuidar, né? Tipo, da minha pele, tomando água e tal, questão da higiene também. Mas eu sei que vai passar, né? E também a alimentação vai estudar bastante nessa questão, mas não é algo que tá mexendo muito comigo. No início eu fiquei, ah, minha pele e tal, mas vai passar, né? Então tô tranquila. Fadiga. Eu tô sofrendo com isso até hoje, tá? Tô cansando muito. Não consigo ficar muito tempo fazendo alguma coisa, por mais que não demande tanto esforço. Preciso sentar com muita frequência. É... Eu já tô ofegante aqui só de falar com vocês, né? Mas, assim, eu e meu marido, a gente tem o costume de andar bastante. A gente caminha bastante e gosta de passear andando, né? E, assim, não consigo mais, porque tem que ir parando, sabe? Igual uma velhinha, assim, e em casa também pra fazer as tarefas. Muitas pausas. Muitas pausas mesmo. Vou lá, faço uma coisa, descanso, assisto um vídeo. Aí, quando minhas forças já estão revigoradas, né? Aí eu vou lá e continuo. Mas muito cansaço mesmo. Coração acelerado foi outra coisa que eu percebi, principalmente na hora de dormir, assim, no meio da noite, né? Acordar com o coração acelerado. E com seis, sete semanas, começaram os enjoos. Enjooi bastante, gente. Tenho enjoado quase todos os dias. No comecinho, assim, né? Nesse período de seis, sete, até as oito semanas, doze. Foi bem complicado, porque eu começava a enjoar pela manhã. Não queria vomitar, né? Já tomava remédio que me passaram no pré-natal. E dava muito sono. Então, assim, no dia que enjoava, por ter que tomar o remédio e tal, minha manhã, não conseguia ser produtiva, não conseguia fazer nada, né? Eu dava esse tempo pro meu corpo se recuperar, porque se eu forçasse tentar fazer alguma coisa, eu ficava tonta. A cabeça doía, né? Aquele vômito preso na garganta, porque como eu tinha tomado o remédio, eu não conseguia mais vomitar. Então, assim, não é uma experiência muito agradável ficar enjoada, né? Mas é outra coisa também que vai passar acabando o primeiro trimestre, né? Então, tá tranquilo. E na última consulta que eu tive de pré-natal, a médica trocou o remédio, né? Eu parei de tomar o Dramin e ela me passou outro que eu não lembro o nome, mas que não dá sono, então ficou um pouquinho melhor. De todos esses enjôos que eu tive, duas vezes eu vomitei, tipo, de verdade. Os seios foram ficando cada vez mais inchados, né? E eu acredito que até o final da gestação é algo que, assim, só vai aumentar, porque depois vem o leite e tal, né? E o corpo tá se preparando pra isso, então muito inchado já dá pra perceber bastante diferença. E um dia antes de completar 11 semanas, eu tive muita cólica que não dava nem pra andar e sensibilidade no pé da barriga. Eu lembro disso, tipo, foi algo muito forte mesmo. Eu cheguei até ir ao banheiro pra ver se, né, não tinha saído alguma coisa, porque eu me assustei bastante esse dia, porque foi umas pontadas bem fortes mesmo que eu senti, né? Então, eu lembro que eu descansei muito esse dia, descansei bastante, tem que ficar calma, né? Não forçar, porque eu senti muita dor. E a partir dessas 11 semanas, gente, os sintomas, assim, só foram aparecendo, sabe? Eu acho que eu tive quase tudo. Algumas coisas eu não tive, por exemplo, aquele... É comum algumas mulheres terem aquele sangramentozinho quando acontece a concepção, né? Tipo, ah, o óvulo foi fecundado, aí acontece um sangramentozinho, alguma coisa assim. Bem lá no início, eu não tive. Algumas outras coisas também não, mas de resto, assim, eu acho que eu tô experimentando tudo, tá? Tá sendo uma gravidez bem completa até esse momento. Mas aí, com as 11 semanas, também veio a prisão de ventre, que é muito comum, né? Na gestação, e é claro que eu tinha que ter prisão de ventre. Pra mim, que sempre tive um intestino que funciona muito bem, o organismo funciona muito bem, eu estranhei, né? Tipo, cheguei a ficar dois dias sem conseguir ir ao banheiro, tipo, fazer nada, e a barriga dura, inchada, doente. Mas, assim, alimentação, né? Eu já tinha o hábito de comer aveia, comer frutas, legumes, e o que eu fiz foi aumentar esse consumo, né? Comer ainda mais e com mais frequência, assim, esse tipo de coisa. Então, sempre ter um legume no almoço, sempre ter um legume na janta, frutas, aveia, né? Cuidar da alimentação pra ajudar nessa questão da prisão de ventre, e deu certo. Eu não acho que tá normal, igual era antes, ter gestação, mas, graças a Deus, tô conseguindo o banheiro todos os dias. De vez em quando, também, eu experimento a dor no perinho, ou dor perineal. É algo também que eu nunca tinha, sei lá, eu não me lembro de ter tido antes, né? Então, acredito que pode estar relacionado, sim, à gravidez, mas eu tenho feito exercícios, e eu tenho feito exercícios pra região pélvica, né? Região do quadril, fortalecer os músculos daqui de baixo, pra, né, preparar pro neném nascer. E tem me ajudado, eu sinto que tem ajudado, né? E eu espero que esteja me ajudando. Então, é uma coisa que eu não sinto todos os dias, mas de vez em quando vem aquela pontada, assim, e coceira no rosto. Esse sintoma, eu achei muito estranho, porque, né, eu não sei se tem a ver com gravidez, mas, só depois que eu fiquei grávida que eu comecei a ter coceira no rosto, e principalmente quando eu tô dormindo, no meio da noite, assim, meu Deus do céu, o rosto coçar, e não é cabelo, meu cabelo não fica no rosto, né, quando eu tô dormindo. Então, assim, a coceira é mais nessa região aqui, no canto do nariz, aqui no canto dos olhos, com a sobrancelha, nas bochechas, na testa, tipo, o rosto inteiro coça mesmo à noite. Então, assim, não sei, né, se tem a ver com gravidez, mas só tô sentindo depois estar grávida. E aí, né, passando as doze semanas, tudo mais, uma fome, que eu não sei explicar pra vocês, é uma fome que dói, sabe? Não sei se alguém que tá me assistindo já sentiu aquela dor no estômago de fome. É exatamente isso que eu tenho sentido. Esses dias, eu precisei comer de madrugada. Eu não tenho esse hábito, nunca tive esse hábito. E eu lembro que eu jantei muito bem, nem esperei meu marido pra jantar, porque eu tava com muita fome. E aí, quando ele veio jantar, uma hora depois, eu tava morrendo de fome de novo. Aí eu fiz um omelete pra mim, um omelete com dois ovos, repolho, tomate, vários legumes, assim, tempero, né? Com a massa, assim, coloca o trigo e tal. Fiz um omelete bem grande, bem recheado, assim, comi tudo, não deixei nada, e a omelete fica bem grande, né? E quando eu fui dormir, eu já tava com fome de novo. Só que aí eu falei, não vou comer mais nada, porque eu já comi duas vezes essa noite, né? E ainda tô indo dormir. Só que eu não consegui dormir, porque eu tava com muita fome, com muita fome, quem é que vai conseguir dormir? Tentei forçar, tipo, não, vou esperar até o café da manhã pra comer novamente, mas não deu certo. Quatro horas da manhã, eu levantei, peguei biscoito de polvilho e cookie, que eu tinha feito cookie, e comi, gente, porque não dava pra aguentar o café da manhã, tava doendo mesmo, o estômago roncava alto, sabe? Dava pra ouvir o estômago roncar. E aí nesse período de doze pra treze semanas, eu estou gravando esse vídeo com treze semanas, né? Eu vou completar agorinha já, as quatorze semanas, e aí quinze, dezesseis e finalizamos o primeiro trimestre, né? Mas meu cérebro começou a falhar. Eu já tinha ouvido falar sobre isso, já tinha ouvido outras mulheres comentar sobre isso, mas não achei que iria acontecer, mas aconteceu, né? O cérebro falhando. Então, tá falando aqui, ó, tomei duas vitaminas ao invés de tomar o ácido fólico. Eu tenho um alarme no celular que toca todos os dias no horário de tomar o ácido fólico. E na hora do almoço eu tomo um multivitamínico, né? Aí, essa semana, tocou o alarme pra tomar o ácido fólico. Desliguei o alarme, levantei, e é escrito ácido fólico no alarme, né? Levantei, peguei uma vitamina, abri a cápsula, porque eu não engulo cápsula, tomei, e esqueci de tomar o ácido fólico, tomei a vitamina. E aí, só depois que eu vi que tinha duas cápsulas na bancada, a cápsula no caso do almoço, e tinha uma segunda cápsula que eu fui lembrar. E, gente, eu tomei duas vitaminas e não tomei o ácido fólico. Falei, tipo, como pode? Porque eu levantei pra tomar e tomei outra coisa, né? Mas, pra mim, tava super certo o que eu tava fazendo. E outra coisa que aconteceu, coloquei uma panela vazia no fogo, e deixei a panela lá. E fiquei conversando com o meu marido. E aí, depois eu vi a panela lá saindo fumaça, né? Graças a Deus, não aconteceu nada, eu vi a tempo. Mas, eu coloquei uma panela lá, não coloquei nada dentro e deixei a panela. No caso, eu comecei a esquecer das coisas, né? Eu tava fazendo uma receita essa semana também. E aí, uma receita que eu sou super acostumada a fazer. E aí, no final, eu coloquei a massa na forma. E eu sempre pego os ingredientes, todos os ingredientes que eu vou usar e coloco na bancada, né? Aí, eu coloquei a massa na forma e fiquei, gente, eu coloquei fermento. Eu sei que eu peguei a colher com a medida do fermento e eu tinha colocado uma coisa branca no final e eu não sabia o que era. E aí, eu peguei, devolvi a massa pro bowl, né? Tirei da forma que já tava untada e fui experimentar pra ver se o que eu tinha colocado não era sal, né? Porque alguma coisa eu coloquei ali e não foi fermento. Não era sal e eu não conseguia lembrar se eu tinha colocado fermento ou não. Eu coloquei, né? Por via das dúvidas, falei, ou isso vai crescer demais, vai derramar e vai virar uma bagunça ou vai virar uma pedra, né? Por não ter fermento. Mas, eu esqueci completamente. Eu não conseguia lembrar o que eu fiz ali, né? E depois de todos esses sintomas meio que negativos, vamos falar de coisa boa. Um sintoma bom, gente. Minhas unhas estão mais fortes, eu acho. Não sei se por causa das vitaminas, alguma coisa assim, ou dos hormônios, não sei. Mas, minhas unhas estão mais fortes na gravidez e eu acabei de perceber que eu não falei pra vocês dos itens. Tá tudo aqui do meu lado, gente. E eu não falei pra vocês dos itens das coisas que eu falei que ia falar, né? Enfim, eu já gravei esse vídeo inteiro outra vez. Não achei que ficou bom e vim gravar de novo. E agora esqueci. Mas eu vou falar agora. Espero que vocês não se importem, por favor. Então, na questão do enjoo, eu queria mostrar pra vocês o óleo essencial de limão. Esse aqui, calma aí. Esse aqui é de limão siciliano, né? Porque o aroma do limão, ele ajuda um pouquinho a aliviar o enjoo, né? Eu sempre colocava no difusor nas manhãs que eu ficava enjoada pra sentir assim e ajudar a passar. E outra coisa muito importante é ter uma garrafinha, tá? Eu sei que eu sempre falo de tomar água, essas coisas, mas na gravidez é ainda mais importante. E a água gelada também ajuda no enjoo. Então, pela manhã, sempre que eu enjoava, eu tomava já água gelada pra ajudar a aliviar, né? A passar aquela sensação assim de enjoo. Enfim, outra coisa. Esse aqui é meu favorito, tá? Que é o protetor de seios ou tapa-mumilo. Eu conheço como tapa-mumilo, tá? Esse daqui é da Hope. E eu comprei no site da Dafit porque as coisas da marca da Hope no site da Dafit são mais baratas. Pelo menos as coisas que eu já procurei pra comprar, né? Tipo, pijama, calcinha e isso. Então, eu comprei lá e uso muito porque, como eu falei, né? Desde antes de saber, já comecei a ficar com seios muito inchados, doloridos. Eu nunca fui fã do sutiã. Então, por mais que eu tenho aqueles sutiãs bem confortáveis, sem ferro, sem bojo, aquelas coisas todas, esses me machucavam também. Então, isso daqui foi essencial porque em casa fico totalmente sem, totalmente sem, mas pra sair, né? De vez em quando, assim, dependendo da roupa que você tá, o que ajuda muito porque tampa muito bem, protege muito bem e eu tenho gostado muito de usar. Ainda uso, vou precisar trocar, né? Porque vai acabar perdendo a cola em algum momento, mas por enquanto tá me ajudando muito. Outra coisa é a minha primeira peça de roupa de gestante, né? que é esse Biker Short que eu comprei recentemente. Ele é da marca Agora Sou Mãe, né? Tem o site da Agora Sou Mãe só com... Só, né? Acho que tem pronúncia pra bebê também, não sei, gente. Mas, assim, é uma marca voltada pra gestante, obviamente, né? Como o nome diz. Então, tem vestido, tem sutiãs, tem pijamas, tem calça, short, muita coisa pra gestante. E eu comprei esse daqui porque os meus shorts de exercício físico não estavam mais confortáveis, sabe? O elástico ficando, assim, bem no pé da barriga tava me incomodando já bastante, deixando aquela marca do elástico, né? E eu com medo, assim, de acabar causando estrias, né? Então, eu comprei esse daqui e achei muito confortável. Não é de poliéster. Isso, pra mim, é um ponto muito positivo porque o couro do poliéster, tá? Que é um tecido que cozinha a gente viva plástico, né? E não é de poliéster isso daqui. Muito confortável, tem espaço pra barriga crescer durante a gestação. Fones de ouvido. Esse aqui é um headphone que eu já tinha antes da gravidez, né? Mas a questão é que naqueles dias, principalmente quando a gente enjoa, né? Que a gente fica meio mole e tal. E também quando a gente tá sem ânimo já, né? Que a gravidez tem disso. Você precisa descansar. Você tá muito cansado daquela coisa toda. Então, falta vontade de fazer as coisas. E música sempre me ajudou, sempre me motivou a levantar e fazer o que precisa ser feito. Então, assim, muito interessante ter um fone de ouvido na gestação. Você usa aquele que você preferir, né? Eu não gosto daqueles que ficam dentro do ouvido porque eu já tive uma infecção uma vez e tudo que vai dentro do ouvido me assusta um pouco, né? Então, por isso que eu uso esse. E por último, mas não menos importante, é a bola de yoga, né? Eu comprei logo no início porque, como eu falei pra vocês, né? Eu já estou fazendo alguns exercícios. Tem bastante exercício com a bola de yoga pro primeiro trimestre também porque a gente conhece os do terceiro, né? Pra facilitar o parto e abrindo o quadril, esse tipo de coisa. Mas também tem exercícios que podem ser feitos desde o primeiro trimestre. E eu gosto, né? Então, eu comprei. Essa daqui eu comprei no Netshoes porque foi onde estava mais barato. Tipo, os comentários não tinham tanta diferença, né? Então, assim, eu falei, ah, vou comprar que estiver mais barato e, sinceramente, não tem do que reclamar. Tem atendido minhas necessidades pra o que eu preciso e ela vem com uma bomba de encher. E eu achei isso muito legal. Esses foram os itens que eu queria mostrar pra vocês. O que eu comprei só por causa da gestação foi só o short e a bola de yoga, tá? O restante tudo eu já tinha antes. Então, talvez você também tenha aí na sua casa alguma coisa que pode te ajudar com alguns sintomas, né? E é deixar esse primeiro trimestre um pouquinho mais fácil pra gente. Eu tô vivendo cada coisa que acontece, assim, muito feliz. Independente se é um sintoma negativo ou algo positivo como ver minhas unhas finalmente ficando fortes, né? Porque eu quis essa gravidez eu e meu marido a gente tem um sentimento muito forte por ter filhos, né? A gente quer mais filhos depois desse se Deus nos permitir. Então, eu acho que tudo que vier tudo que eu viver é experiência vale a pena, né? Porque eu nunca vou ficar grávida dessa mesma criança novamente. Então, e gravidez também não é igual, né? Nem na mesma mulher a gravidez é igual imagina de uma mulher pra outra. Então, a experiência é única que os sintomas são únicos os momentos são únicos, né? E eu quero aproveitar tudo isso eu quero viver tudo isso da melhor forma possível porque, né? Tem uma benção chegando aqui pra nós. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou não se esqueça de deixar o seu like se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!